Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Durante os anos finais da década de 60, o norte da Califórnia, nos Estados Unidos, sofreu com o misterioso assassino do zodíaco, responsável pela morte de pelo menos cinco pessoas e tentativa de assassinato de outras duas. Durante este período, o criminoso enviou uma série de cartas para a mídia assumindo crédito pelos atos cruéis, além dois criptogramas em agosto e novembro de 1969, que supostamente revelariam sua identidade. Além disso, ele exigiu que os documentos fossem publicados integralmente, ameaçando matar mais pessoas caso o comando fosse ignorado. Suposto retrato falado do assassino do zodíaco. Fonte. GTI imagens barra reprodução, uma semana após a primeira mensagem codificada ser enviada, um casal conseguiu decifrá-la, e o texto revelava que o malfeitor acreditava estar coletando escravos para sua vida após a morte, e que não revelaria mais seu nome, porque isso atrapalharia seus planos. Porém, o segundo texto, recebido pelo T. San Francisco Schronichle, provou-se mais complexo, ficando conhecido como cifra 340, por sua quantidade de caracteres, e só foi desvendado semanada passada, 51 anos depois, por uma equipe internacional de criptógrafos amadores. A cifra permaneceu não resolvida por tanto tempo, e eu senti que era um desafio que tinha uma chance de ser resolvido. Foi um projeto empolgante de se trabalhar, e estava nas listas das principais cifras não resolvidas de todos os tempos de muitas pessoas, explicou David Oranchak, um dos três homens que decifraram o enigma, através de um e-mail. Fonte. GT Images barra reprodução, a tradução do criptograma descodificado dizia o seguinte. Espero que vocês estejam se divertindo muito tentando me pegar. Não era eu no programa de TV, o que levanta um ponto sobre mim. Eu não tenho medo da câmara de gás. Ela me mandará para o paraíso mais rápido, e eu já tenho escravos, o suficiente para trabalhar por mim, enquanto as outras pessoas, não terão nada chegando ao paraíso, por isso elas temem a morte. Eu não tenho medo, porque sei que a minha nova vida, será fácil no paraíso da morte. Aparentemente, a menção ao sou se refere a uma ligação que havia sido feita a um programa de entrevistas na KGO TV em outubro de 69, quando um indivíduo afirmando ser o assassino, em série, disse precisar de ajuda por estar doente e, que não queria ir para a câmara de gás. Além disso, a palavra paraíso em inglês, apresentou o mesmo erro de ortografia de comunicações anteriores, e ele também citou mais, uma vez a coleta de escravos, e a vida após a morte. Desvendando o mistério Oranchak, explicou que as E340 de féridas utilizadas atualmente, que dependem de matemática para embaralhá-las, sendo chamada de uma cifra de transposição, na qual é preciso utilizar uma regra, para reorganizar os símbolos do texto. David Oranchak, um dos responsáveis por descodificar a mensagem. Fonte. Da Iwi Maio barra reprodução, David, que é um desenvolvedor de software, trabalha neste mistério desde 2006, e foi com o auxílio de Sam Black, um matemático australiano, e do belga Jaru Van Eyck, que ele conseguiu criar um aplicativo, para desvendar este quebra-cabeça. Confirmação do FBI, fonte. Scott Olson barra GT Images barra reprodução, em um comunicado realizado na sexta-feira passada, 11, o FBI, confirmou que a mensagem foi decifrada corretamente, afirmando também que a investigação continua em andamento, e mesmo que décadas tenham se passado, o departamento ainda busca justiça para as vítimas do serial killer. Além disso, explicaram que comentários adicionais não poderiam ser fornecidos pela natureza contínua da investigação. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto